Hora de Iber aqui do Feminíssima e levanta o dedo quem ama uma promoção Pois é gente, a Iber já está em promoção, 50% à vista Não, vamos combinar Aqui a gente compra qualidade e roupas lindas E eu fiz uma área minha, de escolhas minhas Porque apesar da Iber vender do 44 ao 54 Eu também me acho aqui na Iber e compro coisas assim lindas e que duram uma vida inteira Então eu fiz umas escolhas aqui que eu acho que vocês vão amar Gente, olhem o que é esse vestido, tá? Ele pode ser usado ombro a ombro Agora para o verão é maravilhoso Isso sem contar com os acessórios Eu separei alguns para vocês verem Olhem os brincos, que lindos Bem a cara do verão Esse aqui dá para entrar também, ó Um amarelo Olhem que lindo Um vestido maravilhoso, não é? Para botar uma rasteirinha Uma mule e aproveitar o verão Uma outra peça que eu separei, que eu achei incrível Foi este vestido aqui Eu acho ele simplesmente super classudo A cor eu acho chiquérrima E eu acho que ele fica perfeito O tipo do vestido que quando a gente não sabe o que vai botar Tu coloca ele que tu te sente super bem E o bacana é que ele vai para vários tipos de corpos, ó Porque tu pode usar ele soltão Tu pode botar um cinto ou uma faixa Contrastante Que ele fica lindo igual Um outro que eu amei Foi este aqui Que é uma malha De super qualidade Degotado Nesse verde assim Meio estonado E o que eu achei bacana, ó Que ele tem esse bolsinho na lateral Um vestido também que cai super bem, né? Imaginem esse vestido Com a faixa azul marinho Para marcar uma cintura Lindo, né? E eu vou mostrar um brinco Incrível da Rosana Bernardes Que eu acho que ia ficar lindo com ele Que é este aqui Os acessórios das gurias São todos de muitíssimo bom gosto E elas fazem assim Uma curadoria maravilhosa Olhem o que é de chique Esta blusa Não, essa blusa é chiquérrima, não é? Ela é assimétrica No preto e branco Preto e branco nunca tem erro Isso aqui para tu colocar Com uma calça mais sequinha Ou com uma saia Fica lindo E olhem o acessório que eu separei Para essa blusa Olha aqui, senão está chique Chique, né? Olha que lindo Isso aqui vai a qualquer lugar E a gente usa sempre Isso aqui é um investimento, não é? Uma outra peça Que eu achei incrível E que eu sou apaixonada aqui na loja É esta calça aqui Que ela é modelo no pijama E ela tem, ela é toda rasgada Bem destruída Uma peça super despojada Que claro Para ficar bacana A gente coloca com uma camisa de seda amarrada Que as meninas têm Com uma blusa mais chiquezinha Um blazerzinho Mais acinturado Que ela fica maravilhosa Separei um acessório para ela também Que eu sou apaixonada Que é este aqui Este aqui é um dois em um Tu pode tirar esta bola E usar só a argola Que é uma argola bem Poderosa Ela é grossa Ou Ele completo Olhem que graça esta calça Que vai bem com salto alto Com tênis Com rasteira Fica lindo Uma outra peça Que eu me apaixonei Adoro cores Fortes É este vestido amarelo Que tem este detalhe Aqui na manguinha Tá? Com o nó Deixa o ombro de fora Olhem que vestido lindo, gente Não E para quem quiser Marcar uma cintura Imagina uma faixa roxa Aqui Senão ia ficar lindo Maravilhoso, né? Este vestido Para ele Eu separei Este acessório aqui Que eu acho que tem tudo a ver Com o vestido Que tem aquela pegadinha Mais retrô Acho que fica Muito lindo Na onda do preto e branco Temos Este chiquérrimo Aqui Não Tem vestido mais chique Que esse? Não, né? E este corte É vazio Aqui Ele favorece Muito Porque ele cria Uma cintura Onde não tem Ele dá uma proporção Bem bacana Para o corpo Além de ser maravilhoso, né? Aqui Para aquelas Mais românticas Eu achei uma graça Este vestido, gente Imagina este vestido Aqui Com uma sandália branca Olha que coisa mais linda Com escarpão branco Super, super feminino Ele não tem mais aonde Ser feminino Um vestido lindo Olha que graça E ele tem essas aplicações De flores Então É um outro estilo de mulher Dessas que eu mostrei Mas ele é incrível Outra peça Que eu achei super usável É esta aqui Esta aqui Eu acho que é aquela peça boa Que a gente tem que ter Para bater perna Tu bota ela com o tênis Tu bota ela Se tu quer deixar ela mais arrumada Tu pode colocar com escarpão Mas é o tipo da peça Que a gente bota E está sempre super, super bem Tem duas peças aqui Que eu separei Que também eu achei maravilhosas Que são estes macacões Tinha visto este Amei Daí vi este Amei também Então Acho que seria o caso De levar os dois Olha que lindos Lindos, né? E para quem não gosta De mostrar o bracinho Faz assim como eu Esse macacão Ele é cavado Eu botei uma blusinha Ombro a ombro De malha Se não tem a blusa Ombro a ombro Faz como eu também Esta aqui Sabe o que eu fiz? Eu cortei ela no degote E adaptei Para dar uma tapadinha No braço Então se tu botar Uma blusinha preta Por baixo Resolve tudo Esta calça aqui Eu acho que é um super investimento Ela é atemporal É uma calça Que tem uma modelagem Maravilhosa E que se usa Sempre numa cor Chiquérrima, né? E olhem Isso é liquidação Dá para acreditar não, né? Não Olha Esse macacão Se ele não está Incrível Maravilhoso, né? Não tem nem palavras Para ele Essas listras aqui Todas desencontradas Eu acho que elas Elas favorecem muito Não é? E olhem O que é o degote dele É Super assim Vertical Acho que Verticaliza, gente Um outro vestido Que eu amei Que é igual O amarelo Noutra cor forte Esse aqui Olha que coisa mais linda E eu acho Que eu usaria A mesma sugestão Que eu dei para vocês No amarelo Botaria uma faixa roxa nele Acho que ia ficar muito chique E para finalizar Este cachê Que era aqui Num liganete Que é um tecido Bem geladinho Ele é um vestido Super sofisticado Feminino E que a gente consegue ir A qualquer lugar Com ele Até numa formatura Essas são as minhas escolhas Aqui da liquidação Da Iber Que veste do 44 Ao 54 E está valendo Muito a pena Muito a pena mesmo, gente Aqui na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora E é claro Que quem chega antes Leva as melhores peças E aí E aí